Em mais um dia de fiscalização, esta equipe que atendeu a região do bairro Anjo da Guarda atuou nos comércios da região para verificar o cumprimento de medidas preventivas previstas em decretos e portarias. Coordenadas pela Vigilância Sanitária Estadual, as ações contam com o trabalho da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Procon. Esta é mais uma que vai somar com as milhares que foram realizadas durante um ano. As ações de fiscalização iniciaram dias antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui no Maranhão, em março do ano passado. De lá para cá, as ações são constantes e diárias em várias estratégias para manter as medidas preventivas sendo obedecidas pela sociedade. É sempre desta maneira, em conjunto, que as ações acontecem. Em 12 meses, foram 6.798 estabelecimentos fiscalizados. Blitz para verificar o cumprimento de normas restritivas também foram realizadas. Além de apuração de denúncias de risco, tanto em estabelecimentos quanto em produtos sanitários, entre outras ações. Eu acho que o sentimento, de fato, não é de comemoração, mas o sentimento de dever cumprido por parte da equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária do Estado. Em ações como esta, corriqueira, ainda é possível encontrar irregularidades. As equipes da vigilância se dividem para atender toda a demanda. Nós intensificamos ainda mais as ações. Então, no momento, nós estamos com 20 equipes diariamente na rua, aqui na região metropolitana. Tivemos também algumas equipes no município de Imperatriz. O combate à pandemia deve ser no coletivo. Empresários e a sociedade em geral devem cumprir a sua parte. Mas aquelas irregularidades que foram apontadas, e muitas delas apontadas pelo olhar do próprio cidadão, da própria cidadão maranhense, que também tem sido fiscal nesse processo e tem contribuído com as denúncias.